E neste final de semana a gente teve o torneio de pesca esportiva, é o 11º torneio de pesca esportiva aqui de Três Lagoas atraiu mais de 300 equipes no Balneário Municipal e muitas pessoas também compareceram por lá para prestigiar os shows. O Rodrigo Lucas, ele preparou uma reportagem pra gente falando sobre o torneio de pesca. Para um bom pescador os pequenos detalhes valem muito. Desde o cuidado com a isca até a atenção com a vara de pescar, que fazem toda a diferença para uma boa pescaria. Para um bom pescador a isca tem que ser perfeita na hora de pescar o peixe, né? A isca tem que ser bem escolhida, de véspera, né? A gente que é daqui da cidade a gente já tem um certo mapeamento de lugar, aí ventou, cor da água, tudo isso aí influencia. Você põe uma isca clara, água escura, sol quente você muda para uma isca mais escura. Tem uma infinidade de técnicas que a gente usa, né? E a gente já está acostumado a fazer isso. Neste fim de semana, Três Lagoas foi sede da 11ª edição do Torneio de Pesca Esportiva. Um evento que já se tornou tradicional no calendário da cidade, promovido pela Associação de Pesca de Três Lagoas, em parceria com a Prefeitura Municipal. Foi dada a largada para o maior evento de pesca de Três Lagoas e toda a região. Um evento que reúne diversos pescadores de várias partes do Brasil. E além de fomentar a pesca esportiva no município, também ajuda na economia local. Paralisado por dois anos por conta da pandemia, o evento reuniu mais de 330 equipes de pescadores no Balneário Municipal Miguel Jorge Itabox. Segundo Júlio Roberto da Silva, presidente da Associação de Pescadores de Três Lagoas, o torneio já se tornou referência. Não só no estado, como em todo o Brasil. Para o esporte é muito importante. A gente vem fazendo o nosso torneio há 11 anos. Essa é a 11ª edição. Então, a gente se tornou uma referência não só para a região aqui, mas para o Brasil. Hoje as pessoas vêm de longe, de 12 estados diferentes, para o nosso torneio. E a importância socioeconômica é muito grande, porque ela tem um impacto muito grande no segmento de bares, hotéis, restaurantes, postos de gasolina. E traz para a economia um dinheiro de fora, a economia de Três Lagoas, em torno aí de 2 milhões e meio. O Aires é morador de Três Lagoas e está participando pela primeira vez do evento. E ele não veio sozinho, não. Trouxe a esposa, parceira de longa data, para ajudar na pescaria. É, eu e minha esposa, né? Casal. Você gosta também dessa empreitada de pescaria? Sempre. E tem que acompanhar o marido? Sempre pesca junto. Já o Alex veio de Londrina, no Paraná, só para competir no evento. E participa pela quarta vez. A gente como pescador sempre tem esperança, né? De pegar um bom dia de pesca. O negócio é estar na água. Se não estiver na água... Você falou que percorreu quantos quilômetros? Já o quarto ano que eu venho aqui, quando eu estava em Palmas, a gente percorria 1.800 quilômetros. Mas agora eu mudei para Londrina, é 400 quilômetros. Você veio com um barco propício para pesca mesmo? É, a gente tem um barco de alta performance da Megabesca, é um barco específico para peça esportiva. Segundo os organizadores, além de fomentar o esporte, um dos objetivos do evento é divulgar as belezas naturais que Três Lagoas pode oferecer aos visitantes. O que eu sempre falo e que brigo para que essas maravilhas, essa maravilha que a gente tem aqui, que é o Rio Paraná, que é a bacia do Rio Paraná, tem que ser explorada mesmo dessa forma, que é o turismo náutico, o turismo de pesca. A gente vê que é um grande potencial que a gente tem e a gente quer trabalhar de uma forma consciente, aproveitando o meio ambiente da melhor forma possível. Um torneio que, acima de tudo, além de reunir amantes pela pescaria, auxilia no desenvolvimento do município. É fundamental esse torneio, é o retorno depois de dois anos, depois dessa pandemia, e é o pontapé inicial ao melhor desenvolvimento do nosso município, que é o turismo. Tenho certeza que vai ser uma âncora que vai alavancar muito a nossa cidade e tenho certeza que vai sustentar e desenvolver e levar o progresso cada vez mais para o nosso município. Obrigado.